Vamos conversar agora com a Larissa Sampaio, mais uma das organizadoras da manifestação de hoje. Larissa, o sol tá bonito, qual a expectativa de público e das bandeiras aqui? Então, a nossa expectativa é que isso aqui lote, a gente não pensou no número, mas que lote, que seja tão bonito quanto o domingo. E as nossas bandeiras são as bandeiras que estão colocadas aí para a sociedade com o viés das mulheres. A bandeira das diretas, nós também defendemos que nós tenhamos uma saída política democrática escolhida pelo povo e pelos direitos também. A gente não quer nenhuma perca de direitos. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência atinge diretamente as nossas vidas, a vida das mulheres. E para além disso, pautas que já são pautas do movimento feminista, que envolve diretamente as mulheres e diz respeitar as mulheres, como a questão do aborto, que está sendo colocada em xeque aí, é um direito que a gente já tem muito pouco conquistado no Brasil e que hoje está colocado em xeque o aborto no caso de estupro, por exemplo. Então, essas são as bandeiras aqui desse ato. Obrigada, Larissa. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver.